O que porra é essa aí, mano? Jogou o carro pra cima de mim, caralho. Aí, por favor. O que que é, mano? Vocês jogaram o carro pra cima de mim aqui, mano? O que que foi isso? A gente tá perseguindo um cara que acabou de matar o policial. Ah, sim, mas aí você joga o carro pra cima de mim, em cima de um cidadão. A gente tava perseguindo um carro, cara. Mas eu tava na direção contrária, mano. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos estar vistoriando, senhor aí, por favor. Vou poder copiar aí. Vitória bem rápido. O dano a gente paga aí. Tranquilo. Desculpa aí pelo dano ao veículo. A gente paga aí o dano. Já muda a segurança aqui. Essa arma aqui. Pra mim, tem porte? Tem sim, senhor. Vou tá conferindo aqui. Tudo bem. Pô, mas isso aí vai jogar o carro pra cima de cidadão, assim fica difícil, hein? O senhor tem certeza que você possui porte? Bom, até o que eu saiba eu tinha, né? Não sei se eu tenho ainda. Eu vou procurar de novo aqui. Tudo bem. Tá dizendo aqui que o senhor não possui porte. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu tinha, né? Entendi. Você possui CNH? Tem sim. Vem cá, foi você que... Certo. Bom... Fala aí, policial. Ele tá com... O que o policial perguntou aí? Ele tá com uma arma, sem balas, sem porte. Fala aí. Fala na moral. Foi você que alvejou os PM ali? Os policial rodoviários federais? Não, senhor. Eu acabei de acordar, peguei meu carro e vim pra cá. Aí os senhores aí botou o carro na minha frente e bateu no meu carro. Não é à toa que eu tava vindo de lá da cidade, né? Provavelmente a PF fica na estrada, né? Não é isso? Tá, então vou... Não entendi, senhor. O que que é? É. Não sei, senhor. Portaram uma arma ilegalmente? Tá, cadê? Não era ilegal, mas tá tranquilo. Mas isso, vocês vão falar nada não? Você tá portando uma arma ilegal, cara. A gente tava em perseguição, um cara que abateu dois policiais... Três policiais... Pera aí, deixa eu ver o carro dele. Sim, mas e que que tem uma coisa com outra? Vai pegar o cara lá, pô. O que que eu tenho a ver com isso? Não, a gente não sabe aí, que a gente só viu um carro correndo em direção ao norte, aí a gente trombou com você. Trombou não, vocês jogaram o carro pra cima de mina. Vem cá. Você tem alguma coisa ilegal aí nesse veículo? Não tem nada não, senhor. Pode dar uma verificada aí? Pode. Onde que tá a chave aí? Eu tenho que pedir o policial fortão aqui pra me soltar, porque... Ele tá me levantando aí. Onde que tá aí? Tá aí no porta-luvo, vai pegar. Caralho, esses caras jogaram o carro pra cima de mim, velho. Por que que eu não tava gravando isso? Poderia usar como prova, né? Vou tentar subornar esses caras. Então, seu policial, eu vou ser preso lá, mas eu vou ter que abrir uma queixa contra os senhores, hein? Os senhores jogaram o carro pra cima de um cidadão. Isso aí que o senhor fez não tá certo, né? Senhor, mas a gente já te falou que a gente tá em perseguição. Não, isso não tem a ver, o senhor. O senhor jogou o carro pra cima de mim. Sem saber se sou eu ou não o cara que atirou. Você também veio pulando pra cima da gente. Não, não é pulando, não. O senhor tá vindo na direção contra a minha. Eu tava na minha estrada. Aquele dali, a gente tava na nossa faixa. A gente tava na nossa faixa e você pulou, né? Você tava acelerado demais. Ah, pra mim, na minha visão, tava tranquilo. Pra gente, você deu uma voada ali. Você saiu, veio pra nossa pista e a gente voou. Não, eu não vi isso não, senhor. Eu não vi o senhor jogando o carro pra cima de mim. Pô, você veio pra cima da gente porque você tá voando ali, hein? Mas eu tava na minha direção, senhor. O senhor que tava na direção contrária. Não, pô, você invadiu a nossa faixa aí, pô. Acho que não, senhor. Eu tenho uma paradinha gravando ali, ó. Eu vi claramente o senhor jogando ali. Pode perguntar aí. Nosso amigão aí. Não, então dá apelo. Eu tenho as imagens. As imagens provam, né? Tá tranquilo. Vamos lá. Vou jogar esse verde aqui, né? Vai que cola. Caralho, me solta essas filhas de uma puta. Aí, ó. Aí, ó. Carro passando a mil. Podia estar indo atrás do cara. Mas vamos lá. Vamos lá. Já revistaram o meu carro aqui? Só conversando em três, mano. Que porra é essa? Os caras não falam nada. Eu não tô ouvindo o que os senhores estão falando, não. E aí, o que que deu? O que que deu, senhor? O senhor, você tá com o porte ilegal. Não, eu tô tranquilo. Mas aí, os senhores vão ter que pagar o que o senhor do meu carro, né? Aquilo ali é um Porsche. Vocês estão ligados, né? Ah, você eu pago, pô. Ele é um Porsche. Você eu pago. Você eu pago, pô. Tem como os senhores tirar a minha algema aqui pra eu poder sair do carro? Sai, sai, sai do carro. É o seguinte. Depois eu paguei esse conserto aí. Aí você me chama no Twitter aí. Eu pago por você. Como é que é? Eu não entendi o que aconteceu. Tô tendo a ação aí agora. Coloca o toque cinta aí. Caralho, que porra de IRP esse, mano. Os caras tiraram a minha... Mas aí meu carro lá assim, ó. Como é que aconteceu lá, meu carro tá aberto. É o seguinte. Pode ficar aí. Que porra de IRP esse, mano. É uma conclusão, mano. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Tranquilo, senhor. Tranquilo. Tô tendo a ação aí. Depois eu pago seu conserto aí. Tranquilo, mas eu não consigo sair do carro. Tá, depois você me chama aí. Tô tendo a ação, por favor. Tudo bem, mas eu não consigo sair do carro. Senhor, trancou a porta. Tá, nosso... Tá indo ajudar aqui. Acabei nesses recrutas, mano. Parado, por favor. A próxima aí é pena dupla, hein, mano. Depois eu pago isso, conserto. Tranquilo aí. A próxima que a gente pegar é pena dupla, mano. A gente só não vai continuar porque a gente tem a ação. Tranquilo, tranquilo. Meu pai do céu, mano. Eles levaram minha arma? Não levaram minha arma, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai, caralho. Eu tô achando que esse cara com medo que eu falei que tinha prova, tá ligado? Que eu tinha uma câmerazinha na frente gravando. Eu não gravei porra nenhuma, velho. Não tinha começado a gravar ainda. Nossa senhora. Olha o meu carro como é que ficou, mano. Meu pai do céu, velho. Vamos lá pra favela, mano. Você está com cinto de segurança. Caralho, mano. Joguei um verde ali. Os caras ficaram provavelmente conversando. Será, mano? Se ele gravou. Rapaz, eles jogaram o carro na minha cabeça, mano. Eu tava correndo assim com o carro. O carro é rápido, né? Eu tô correndo na minha faixa. Eles me viram, mano. Jogaram o carro pra cima de mim. Estava na faixa contrária, velho. Eu, que porra é essa, mano? Aí eu vi aquilo ali. Já joguei aquele negócio, ó. Meu carro tá com a câmerazinha gravando, pá. Eu vou ter que jogar vocês, vai e tal. Acabou me liberando. Olha os dedos, cara, velho. Meu Deus. Tá vendo? O cara não tinha firmeza. Não tinha certeza se era pra me prender. Aí eu já tô no lado errado. Olha as ideias desses caras, mano. Agora eu vou ter que ir lá pra favela, porque eu tô acabando mais gasolina, velho. Ai, ai, ai. Ui, ui, não. Não, não tomou. Tá de boa. Foda-se. Ele vai ter que... Ele ainda vai pagar meu carro, filho. Porque ele sabe que ele tá errado, mano. O policial sabe. Ele sabe. Eu não tava gravando, mas ele sabe, mano. O cara jogou o carro pra cima de mim, só porque ele tava perseguindo alguém. É a ideia do cara, mano. Então, eu tô perseguindo alguém, né. Na vida real, eu vou jogar um carro pra cima dos outros. Só porque ele tava passando, tá ligado? Nada a ver, velho. E nem era eu que tava dando tiro nos caras, velho. Esse é o despreparo da nossa polícia. E aí, polícia, hein. Vou chegar aqui na favela. Mas o cara deve ser recruta, mano. Por isso. Eu creio que esse cara com medo que eu falei no negócio da gravação, cara. Porque eu falei que eu gravei desde o início. O cara, o carro vindo na minha direção. Eles caíram, né. Não. O que eu posso fazer? Joguei um verde. Eu não queria ser preso, mano. E ainda deixaram a minha pistola pra trás, tá ligado? Olha as ideias desse cara. Quem tá atirando? Ele, ele. Eu tô chegando na favela. Vocês estão na favela? Sim. Tá, tô chegando aí. Mano, tem gente aí já? O cara do poste desceu do carro, hein. Calma aí, fala pra mim onde que eu tô. Eu vim por trás, lá por trás. Ele parou na rua principal aqui. Deve estar perto da pista do skate ali. Tá, aqui dentro da favela não tem não, né? Não, não. A gente tá no comando. Eu tava perto da pista do skate. Ah, cês tão na outra. Tão deixando. Cuidado aí, cuidado aí. Tá, os caras tão fazendo ação lá na... Na CV. Eu achei que eles tavam aqui na favela. Então tá tranquilo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Vou esperar eles. As ideias da polícia, mano. Meu Deus. Ainda bem que é dois recrutas, velho. Eu creio que seja recruta, mano. Tá louco, hein. Mas os caras tavam errados. Tipo, eu tava aceitando ser preso pelo porte. Lógico, né, porra. Joguei também aquela mentira que eu tinha porte e tal. Mas agora eu não tenho. Mas aí... Eu tava indo pro preso, tudo bem. Mas... Os caras liberados de nada, mano. Creio que eles não tinham certeza, tá ligado? Que... Que eles estavam certos. Se tivesse, eles não terem me liberado. É bom que eles saibam que... Tem malandro, cara. Tem malandro, filho. Ih, eu não consigo entrar na minha casa. Ih, me fodeu. Ai, me fodeu, mano. Eu vou deixar meu carro parado aqui. Vou ficar vigiando aqui a favela, mano. Os moleques tão lá, tá ligado? Vou ficar parado aqui. Bem de boas. Bem tranquilo. E aqui, se a polícia vier, como vocês já viram aí. Eu posso ficar lá... A gente tem um trato... Tipo, um acordo, mano. Eu não confirmei com os moleques ali, não. Mas eu acho que quando a gente pega a arma de outras facções. A gente, em vez de usar elas, a gente entrega pra polícia, tá ligado? Então, a gente tem tipo um acordo com os policiais ali. Então, por isso que quando a polícia sobe aqui, a gente pode ficar armado. A gente pega e guarda só pra, né? Pra não coisar, mas eles não vêm tomar de nós aqui a arma. Mas, lógico, né? Por causa desse tratado. Senão, eles iam pegar nós. Ó, carro, carro, carro. Quem é aquele carro ali, mano? Quem é esse carro aqui, tiozão? Carrinho preto, entrou na favela, voltou. Sem permissão. E aqui, esses caras devem estar lá na ação. Lá no CV, tem que ficar esperto com aquele carro que passou ali. Aquele carro não é nosso, não, mano. O carro nosso é aquele carro grandão, velho. Já mandei um aviso ali. Se você entrar na favela, é pra falar. Senão, dá pra tomar uma bala na cara. Mandar ele falar o modelo do carro e a cor. Ele falou que é morador e tá vindo aqui pra milícia. Vamos ver se era aquele carro. Morador, levanta a mão. Vem na direção. Quem é tu, mano? Sou morador. Sou morador, sou morador. Tranquilo, tranquilo. Quem é essa roupa de polícia? É policial aqui? Não, não. Eu sou da Receita Federal. Ah, tranquilo. Tranquilo, mano. Pode subir. Qual que é o seu nome? É, Patrick. Patrick, tranquilo. Barraco A1Z. Pode subir, pode subir. Eu ainda não chequei o nome do pessoal que tem casa aqui, tá ligado? Não sei se realmente aquele cara tem uma casa aqui, né? Mas ele é da PF. Como é que ele tá descendo aqui, mano? O cara veio da casa dele. Fala aí. Velho, eu te conheço de algum lugar. Você é o Steelet Bag? Sou eu mesmo, mano. Da onde a gente se conhece, tiozão? Lembra lá da outra cidade lá? O comboio lá? Lembro não, mano. Porque eu tive uma dor de barriga. Barriga? Ixi, tiozão. Não sei de quem é, não, mano. Não sei quem é esse cara e eu tenho dor de barriga, não, velho. Beleza. Vai lá, vai lá, mano. Tô subindo lá. Trão. Já, já desço. Valeu. Deixa o cara falando que eu fico com a idioticidade, mano. Que isso, tiozão. Olha as ideias dos caras, velho. Vambora aqui, vambora aqui. Tô ouvindo um barulho de sirene, mano. Vou ficar parado aqui, que aqui tá uma visão boa, tá ligado? Ó, a Samu. Parece que é na entrada da favela, mano. Ó. Tá ali no cassino, ó. Parece que tá ali no cassino o áudio da sirene, mano. Sobe, mano. Escadinha mais louca, velho. Não dá pra subir direito, tá ligado? Rapaziada, então é isso aí. Vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado daquela... Daquela batida. O policial liberou nós. Não sei porquê. Eu tava fazendo uma RP, filho. Eu tava falando que eu não sou culpado, que não sei o quê. Eu tava até aceitando ser preso pela porta de ar, mas... O cara falando que tá na quebrada, não atira. Tranquilo. E manda meu nome, velho. Porra, aí é foda, né, mano. O cara manda meu nome no Twitter, cara. Eu tava falando, eu não tava fazendo uma RP, filho. Eu tava falando que eu não... Que eu não tava... Errado. Fala, fala. Quem é que tá aí? Vem deixar uma arma aí pra vocês. É o de quem. Ah, pode crer. Calma aí. Vou subir, vou te enviar a arma aí. Eu tô... Sober, sober, sober. No mesmo bagulho. Faz a proteção aí. Pode subir. Caralho, tá igual um ninja, hein, velho. É, tá fazendo um melódio ali, pô. Caralho. Tô desfazendo, não cabe mais, não tem mais espaço pra colocar arma. Cadê os moleque, cadê os moleque? Vou falar que eles tão fazendo um corre lá no comando. Lá no comando, pode crer. Caralho, mano. Você pegou arma pra caralho, mano. Mas aqui é que sobrou. Tô dando pra vocês aí. Pra vocês fazerem. Porque eu não gosto de vagabundo não, entendeu? Tá certo. Não gosto de... Passou, passou, passou. Passou tudo? Falta isso aí, ó. Pra me dar uma carona ali na casa, ali, tá? Guardar essas armas aqui, que é muito. Eita porra, eita porra. Calma aí, mano. Pensa em cima de mim, não. Calma, calma. Respira. Ó, que cadeirinha, velho. Porra. Calma aí, calma aí. Calma aí, que tem um plano, tem um plano. Calma aí, calma aí, que tem um plano. Isso, agora agasta, agasta. Pula aí. Eu quero sair daqui, mano. Aê, caralho. Vambora, vambora lá. Ó, cadê minha mão? Ó, tem uma lá. Vai pra cima. Não sei onde é não, me fala aí. Pode ir, pode ir. É no conjunto de casa, olha aí que cê. Rapaz, é, então eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Exatamente. Valeu, falou e fui, mano. I wonder what went wrong... I wonder what went wrong...